. Espera aí. Para, o que é? Quer fazer alguma coisa errada? Deixa. Não pode ser assim. Existem consequências. Se é o que eu tô pensando, eu tomo pílula, tá? Mas como de vez em quando dou umas vaciladas, eu vim prevenida. Tadam! Helas! Tadam! My funny valentine Sweet comic valentine Me limpa e tem avalar coupe em bons Thes Pork Sua Diz Alem Por favor. Sabe o que eu tenho ali? O quê? Uma surpresa pra gente. Tá curioso. Eu não sabia se a gente ia se encontrar de novo, mas... Sei lá, eu senti que você podia aparecer. O que eu achei que você gostou de mim, pelo menos? Mas Rosa vive mais que parada. Tá bem? Tá bem. Olha pra lá. Vira, vai. Vai. Não, olha. Não, olha. Trouxe um lençol pra gente se amar. Eu sou uma mulher prática e pode não parecer, mas até sou boa dona de casa. Sério. Agora eu preciso confessar que esse lençol aqui é um pouquinho escondido dos meus tios. Mas tudo bem que depois eu lavo o poto direitinho no lugar. Seja bem. Obrigado, Gabi.